A Anvisa concedeu nesta segunda-feira a certificação de boas práticas de fabricação para a Pfizer, uma das empresas envolvidas na produção da vacina contra a Covid-19. Mas vamos ao Rio de Janeiro, o repórter Tiago Pimenta tem mais informações pra gente. Olá, Tiago, bom dia pra você. Bom dia, Manu. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária analisou as informações enviadas pela própria Pfizer, uma das empresas responsáveis pela produção da vacina contra o coronavírus, e certificou a adoção de boas práticas pela companhia. Ao todo, são quatro empresas envolvidas com a produção da vacina, que também passam pelo processo de certificação. A Anvisa já tem as informações necessárias de três dessas companhias. Essa certificação é pré-requisito para o registro na Anvisa e tem o objetivo de atestar qualidade, segurança e eficácia para a população no menor tempo possível. O certificado também já foi concedido pela Agência Reguladora para as produtoras da AstraZeneca e da Sinovac, também envolvidas no esforço de viabilizar uma vacina contra a Covid-19. As próximas etapas, depois da certificação, são o pedido de uso emergencial e o próprio pedido de registro. Voltamos com você, Manu. Obrigada, Thiago, pelas informações.